O vídeo em que o secretário da Cultura do Governo Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, faz um discurso com as mesmas palavras de uma fala de Josef Goebbels, o ministro da propaganda na Alemanha nazista, foi a mais recente atitude do secretário a gerar repercussões negativas desde que o ex-dramaturgo assumiu o cargo. Do fundo do coração, perdão pelo meu erro involuntário. Mas, tendo em vista o imenso mal-estar causado por esse lamentável episódio, coloquei imediatamente meu cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de protegê-lo, escreveu. A presidência da República disse que foi um pronunciamento infeliz e que ainda que, Alvim, tenha se desculpado, a fala tornou insustentável a sua permanência. Em nota, o Planalto afirmou que reitera seu repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Ex-dono de um teatro na Rua Augusta, em São Paulo, Alvim assumiu seu primeiro cargo no governo no meio do ano passado depois de começar a mostrar alinhamento com ideias do presidente Bolsonaro e defender ideias de artistas conservadores como Regina Duarte. — Essa distinção é esquizofrênica e você é um irresponsável — escreveu uma artista. — Só não tenho pena de você porque tenho pena de mim, honestamente. — Socorro, que boçal! — Após Alvim assumir a direção do Centro de Artes Cínicas da Funarte, artistas de teatro disseram que estavam sofrendo censura do diretor, que proibiu a peça Respública 2023, que iria ocupar uma sala do Complexo Cultural Funarte SP. O espetáculo, sobre jovens que sofrem dificuldades financeiras e perseguição em um futuro próximo, chegou a ter a estreia agendada. Ao jornal Globo, Alvim, disse que o critério para o veto foi puramente artístico. — A peça não foi aprovada porque me pareceu que não havia nela alusão estética, apenas um discurso político — disse ele ao jornal, em outubro. Isso não se chama censura e sim curadoria. Nunca proíbe que a peça fosse exibida em outros lugares e até acho ótimo que ela seja. Um dos episódios mais comentados envolvendo Alvim foi quando ele atacou a atriz Fernanda Montenegro após ela se posicionar contra diversos relatos de censura nas artes. Em reportagens sobre a publicação de seu livro, a premiada atriz criticou a política das artes do governo Bolsonaro e fez um ensaio fotográfico no centro de uma fogueira de livros, uma alusão à queima de livros e à perseguição à cultura comuns em governos ditatorias. A intocável Fernanda Montenegro faz uma foto pra capa de uma revista esquerdista vestida de bruxa, escreve Alvim. Então acuso Fernanda de mentirosa, além de expor meu desprezo por ela, oriundo de sua deliberada distorção abjeta dos fatos, disse ele. Na entrevista, ela vilipendia a religião da maioria do povo, através de falas carregadas de preconceito e ignorância. Essa foto é ecoada por quase toda a classe artística como sendo um retrato fiel de nosso tempo, em postagens que difamam violentamente o nosso presidente. Ainda na Funarte, Alvim tentou contratar a própria mulher, a atriz Juliana Galdino, para um projeto pago pelo governo que receberia 3,5 milhões de reais de dinheiro público, como revelou uma reportagem publicada pela revista Veja em setembro. Após a nomeação, o jornal Globo divulgou que a tentativa de contratação da esposa por Alvim sem processo de licitação gerou uma investigação do Ministério Público. Na secretaria, Alvim ficou responsável por indicar nomes para presidir entidades culturais brasileiras. Suas indicações foram controversas e geraram repercussões negativas. O maestro Dante Mantovani, que Alvim indicou para a presidência da Funarte, fez declarações sobre o rock dizendo que o estilo musical leva ao aborto e ao satanismo. Já é indicado de Alvim para o comando da Fundação Palmares, cujo objetivo é proteger e promover a cultura negra, foi impedido de tomar poça por decisão da justiça. O jornalista Sérgio Camargo, que assumiu a Fundação Sobalvim, diz que racismo não existe no Brasil, racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda, afirmou Camargo. Ele também disse que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes porque negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. O secretário é um tal de Roberto Alvim. Dei carta branca para ele. A cultura nossa tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria. Ponto final, disse o presidente. A atitude de Alvim que gerou mais revolta foi depois da sua nomeação para secretário da Cultura. Feita nesta sexta, a alusão ao discurso de Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, acabou resultando em sua demissão. No vídeo publicado nesta quinta-feira, Alvim diz, A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. A arte alemã da próxima década será heroica, será ferriarmente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada, afirmou Goebbels. No vídeo Alvim também usa a ópera Lohengrin, de Richard Wagner, como música de fundo. Hitler era um amante de óperas e fã de Wagner. Na autobiografia Minha Luta, ele descreve como assistir a obra wagneriana Lohengrin pela primeira vez, aos 12 anos de idade, foi uma experiência que mudaria sua vida. O episódio gerou uma repercussão negativa que ultrapassou o cenário cultural, com Alvim recebendo críticas tanto de artistas quanto de juristas e políticos. Há de se repudiar com toda a veemência e inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura. É uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica, afirmou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Dias Toffoli. A associação foi vista com desconfiança inclusive por Olavo de Carvalho, considerado guru de parte dos integrantes do governo Bolsonaro. Ele escreveu, É cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos.